Pode sim, pode usar os enfeites de resina, em geral ele se dá super bem, tá? Utilizar resina porque ela não tem problema ali com mofo, nem nada, né? Com a umidade que tem lá dentro, elas em geral se dão muito bem. E aí se você falar assim, é uma peça que eu tenho aqui em casa e tá aqui, dá uma lavada, né? Dá uma lavada, faz ali uma soluçãozinha de água com cloro, se você fala assim, poxa, né? Será que pode ter alguma contaminação? Legal! Põe lá, mergulha um pouquinho, uns 10 minutinhos na água com cloro, então vai esterilizar essa peça. Deixa secar naturalmente, né? E depois você coloca lá no terrário, tá bom?